Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, nessa noite nós temos total liberdade para adorarmos o nome do Senhor Vamos dar livre acesso para o Senhor entrar em nossas vidas e fazer uma nova história, amém? Aleluia, Jesus Santo, Santo é o teu nome Oh, aleluia, Senhor Se você pudesse acessar o teu coração Arrancaria a solidão Que machuca e fere o peito Curaria as feridas de um amor Que não cicatrizou E todos os dias está doendo Preencheria o vazio que incomoda E que sempre a alma chora Te fazendo não querer Sonhar Lutar E vencer Mas Deus tem livre acesso à sua vida Para curar Para curar as feridas E preencher o vazio E tirar a solidão Que tanto te machuca Deus tem o vazio Deus tem o código da sua vida Ele tem a senha Não precisa do teu coração Não precisa do teu coração Para te reconhecer na multidão Sabe os teus pensamentos Antes mesmo que pense Te segura antes de cair E na palma da mão de Deus Também está escrito o nome seu Se levante Chegou a hora da vitória Deus muda Esta sua vida de derrotas Se alegra Chega de decepção É o momento De voltar Sonhar Irmão Volte a sonhar Os sonhos De Deus Volte a sonhar O que Ele Prometeu Volte a sonhar Os sonhos irão Se cumprir Volte a sonhar Os sonhos de Deus Não morrerão Deus tem o código da sua vida Ele tem a senha do teu coração Não precisa do teu DNA Para te reconhecer na multidão Sabe os teus pensamentos Antes mesmo que pense Te segura antes de cair E na palma da mão de Deus Também está escrito O nome seu Se levante Chegou a hora da vitória Deus muda Deus muda Esta sua vida de derrotas Se alegra Chega de decepção É o momento De voltar Sonhar Irmão Volte a sonhar Os sonhos De Deus Volte a sonhar O que Ele Prometeu Volte a sonhar Os sonhos irão Se cumprir Volte a sonhar Os sonhos de Deus Não morrerão Volte a sonho Volte a sonhar Volte a sonhar Os sonhos de Deus